E começando mais uma semana depois de um final de semana maravilhoso Trabalhar, meu bem? Senão não tem pagamento E aí, como é que eu viajo? Não tem certo, né? Bom Acabou meu final de semana Ai, que tristeza O amor já voltou pro interior E provavelmente Só Natal agora, né? Que tá perto Foto que eu vou em semaninhas pro Natal Ai, eu vim Emaçar o quarto de Cailane Tô na casa de minha mãe E eu tô pintando na casa de minha mãe Então eu vim emaçar o quarto de Cailane Massa corida na mão, né? Eu já emacei Aquela parte ali E agora eu passei pra essa parede de cá Só que assim Eu tô com a minha ajudante Né? Que é um olho na parede E o outro nela Porque ela tá enchendo O meu balde De massa corrida De brinquedo Neste nível Tá? Então Como é que estamos Em plena terça-feira Com esse chuchu Né, chuchu? Solta beijo Solta beijo Solta beijo Não solta beijo não E o coração de vó? Você vai fazer o coração de vó? Ô meu Deus do céu Olha o coração de vó Faz o coração de vó Ô cara Ô que coi Você vai Tá batendo piolho Dá beijo Dá beijo de vó Dá beijo de vó Ai gostosa Você tá abusando ou tá ajudando? Hein? Gostosa E assim começou a minha semana Tá? Minha semana começou na terça-feira Porque ontem Eu fui pra praia Fui curar minha ressaca de domingo No chá de bebê de meu irmão Foi chá de bebê mesmo, né? Porque o que a gente bebeu Não tava no gibi E ainda achando de jogar palitinho a uísque Ô pai do céu Então É O namorado ia voltar Pra Maragudipe Na segunda-feira Mas Resolveu voltar Hoje na terça Aí a gente aproveitou E foi pra praia Né? E hoje eu tô aqui trabalhando Larga isso Vai cair no seu pé Desça aí Ó que ela tá pegando E eu vou gravar minha rotina da semana Gente Eu vou tentar gravar esses vlogs certo Porque tá todo mundo reclamando Ah Lili Cadê os finais do vlog? Gente, eu esqueço De gravar o final do vlog E aí? Vovó vai viajar E você vai ficar com sua mãe Ê Ou com a sua outra avó Ê Não sei Vamos entrar em um acordo Natal eu passo com você E ano novo Vovó vai viajar com o Rian Gostoso Terminar de coisar minha parede Viu? Já já aí a gente volta Esperar minha mãe chegar Pra ver se eu vou pedir almoço Ou se ela vai fazer alguma coisa pra comer Né? Então vamos Vamos ficar Vamos Cabelinho tá aqui Eu vou dar uma progressiva nele Sexta-feira de 19 Ou eu deixo pra segunda-feira Não sei ainda Vou ver Tá? Mas vai ter vídeo aí Vou fazer os negócios Não cabelo essa semana Vai ter vídeo pra vocês Então vamos lá continuar Com a nossa parede Tá ajudando o vovó? Ou você tá aprontando? O que? Você tá aprontando, né rapaz? Ô rapaz Se pico E aí? Opa E Vamos almoçar? Vovó tá toda Suja Vamos almoçar? Opa Cadê o bico? A Gaiat A 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 Jesus! Ah é um descoço dessa filha. O que é? Piti-piti-piti! Piti! Piti-piti-piti! Nossa senhora! Tá! Um pulu! Belinha latinha Dê de grito, Maria Acabei de emaçar o quarto Conceito de tinta Espirrando, gente, espirrando Mas eu tenho que fazer as coisas Meu irmão vai lixar Eu só fiz de emaçar Meu irmão lixar Aí desprono só Vou fazer o macarrão Tô com uma papada aqui Pra poder moçar Tia, acabamos as gravações de hoje Já editei vídeo, tá subindo pro youtuber E agora eu vou pra casa de minha mãe Porque eu tô pintando lá, né? Vocês viram aí como eu comecei ontem O vlog com a Agatha O maçã no quarto Né? E Muito trabalho E eu tenho que adiantar bastante vídeo Porque Se eu viajar Eu já deixo tudo programado Pra vocês Se eu viajar, não, né? Com certeza eu vou viajar É... Algumas meninas me perguntaram No último vlog Por que que eu fui buscar O meu namorado Na rodoviária Gente, é porque ele mora Em outra cidade Pois é Pra fugir do estresse Pra fugir do estresse, olha Eu tô namorando com a pessoa E ele mora em outra cidade No caso ele mora em Maragujip Que é um município aqui da Bahia E... Então por isso que eu fui buscar ele na rodoviária Aliás, eu nem fui Nem precisou eu ir Ele mesmo veio Aí... Como é que tá? Aí... A gente se vê a cada 15 dias Então a cada 15 dias Ele vem pra cá Passa 3 dias E eu vou pra lá Fico uns 4, uma semana Aí eu tô tendo que Programar meus vídeos Programar minha rotina Pra eu poder viajar Sossegada, né? E esses dias Meu amor Desde o mês de novembro Melhor Desde o mês de outubro Olha A pessoa ainda tá Minha mala de tinta Pra você ver, né? Que eu tô numa correria tremenda E eu não consigo me organizar Pra vocês terem ideia Não tô conseguindo me organizar E... Eu parei um pouquinho mais Pra respirar Porque... Eu tô demais E isso tá me deixando frustrada Não sei o que Aí eu parei um pouquinho Pra poder respirar Pra poder organizar Eu tava até conversando Com minha mãe sobre isso ontem E eu falei a ela Que eu não vou ficar pensando Em relação ao salão agora Como vocês sabem Eu montei o salão na minha casa Só que aqui, gente Não tá dando Pra... Não é assim Que não tá dando Pra trabalhar Dá sim Eu tenho o meu espaço Aqui pra trabalhar tranquilo O problema é que Aqui, em relação Pra ter cliente Tá um pouco difícil As clientes que eu tenho São as clientes Que eu sempre tive Então, pra eu conseguir Uma carta de cliente Um público pra trabalhar Tá um pouco difícil E eu conversando com minha mãe Ontem eu disse a ela Realmente eu vou ter que alugar um ponto Se eu quiser realmente trabalhar na área Eu vou ter que alugar um ponto Gente, isso gera vários fatores Uma Eu moro no final Da rua Em frente Em frente A minha casa Tem uma oficina Né E... Apesar que tem um banner ali Mas eu moro no final Na rua E as pessoas daqui Da quadra Já estão acostumadas Com a cabeleira Que tem aqui Que é lá em cima Que é o salão De Silvana Então Eles passam Olham o banner E sobe Aí Cria aquela frustração Sabe Mas é aquela coisa assim O pessoal aqui Já tá acostumado com ela Não vai querer mudar Né Nem tentam Pra dizer assim melhor Então Eu conversando com minha mãe Eu falei que Com fé em Deus Em janeiro Eu termino de pagar o meu curso Assim que terminar de pagar o meu curso Eu vou ficar mais folgada Aí Eu vou ver se eu acho Um ponto pequenininho Do tamanho do quarto Que eu tenho aqui Portanto que ele tenha banheiro Eu não me importo o tamanho O que eu preciso É de um ponto Com banheiro Em uma pia É claro Né E Eu vou alugar um ponto Pra poder Trabalhar Porque tá demais Né Mas quanto isso Aí vida que segue Bom Eu terminei minhas gravações Botei o vídeo pra subir Minha gambiarra Ainda tá aqui Vai continuar É Pra quem perguntou Eu já comecei a tomar O suprimento Da Pro Rock Chegou Vai ter vídeo aí Que eu vou soltar Dele Dela Pra eu pintar O meu quarto Tá precisando E vou mudar de roupa Quer dizer Vamos tirar só Essa camisa Pra não sujar Porque foi a camisa Que eu gravei vídeo Vou botar meu cabelo Na touca É claro Porque eu só vou lavar Meu cabelo agora Sábado Quando eu chegar do curso Lavei meu cabelo ontem Pra gente aí Pra gente seguir aí Pra gente seguir aí O nosso dia Rapaz Você já tá toda suja De novo Eu quero saber Onde é que você fica Se esfregando O que vem com esse negócio Preto Olha a barrica Olha a barrica Dela Vem cá A barrigu Dá pra ir Dá pra ir A cara da meliante Ops Tá parecendo uma pulga Prenha Sabe comer Sabe comer E dormir Gente Meus gatos Só comem Essa ração Gotas Gatos adultos Até pra floca Mesmo eu dou ela Tá Ela é peixe E arroz Lípio É chato Pra comer Chato mesmo Então Demorou Pra eu achar Uma ração Que ele come A minha sorte É que meu irmão Ele trabalha Vendendo ração Então ele me trouxe Umas amostras grátis Dessa ração Ele gostou Então essa que eu compro Mas Ração colorida Ele não come Ele cata Todas as marronzinhas E não come Então tem que ser realmente Essa ração Pra poder ele comer Eu vou até trocar Esses pratinhos neles Que tá muito feio Vou lá embaixo Eu vou comprar Uns outros pratinhos E eu coloco assim Juntinhos Tá Já começou Já Hum Olha o biscoito aí Tá com medo Pra botar na tinta Ela acabou de jogar O negócio Dentro do resto da massa Come o biscoito Ei Ela comeu biscoito Se cabelo Não viu o peito Me dê Me dê biscoito Aqui Me dê biscoito Agatha Ah Deixa eu tirar essa cola Ela não dá Falei Ela jogou o negócio E no balde Não tem que merece Não Dança aí Vai dançar não Vai dançar não Vai pra onde rapaz Vai dormir Agora pra fazer essa cara Como é Agatha 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 Como é Agatha Olha pra mim Lá Aqui ó Como é Fique brava aí Olha lá Fique brava Não dá pra fazer Não dá pra fazer Esse não Porque aqui é baixo Dois Três Quatro Tá lavando roupa Ai 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 Jesus Cansei Cansei Vai cara de brava O senhor está cheio de roupa Vai ficar Lava as minhas Você está concentrada Sentar concentrada É pra onde, rapaz? Tá lavado É pra onde, rapaz? Ela não achou o fogo do meu sofá, só tô achando o do segundo muito grande Esse negócio é de babado Nem esconda o seu rostinho Você cria um filho bonitinho Faz com tanto carinho Pra ele pegar e fazer isto no cabelo O pai barbeiro, a mãe cabeleireira E o menino faz isso no cabelo Eu não sei nem definir qual é a cor que está este cabelo desta criança E a outra ali no buraco do aquário Ó menina, faz isso aí, menina Vem ver o cabelo do seu tio Já ouviu Que isso aí, meu filho Vou passar zero Vou pintar de preto e passar zero Pinta de rosa Isso é cor de quem não tem o que fazer Porque se tivesse o que fazer Eu não fazia isso no cabelo Né, vó? Né, vó? Olha que cabelo horrível Você tem que me dar licença aqui, velho? Não Maria, fica quieta E você? Vai pra onde, vó? Deixa eu falar com o seu tio, venha É verdade, Rian Venha, esse cabelo tá parecendo mais um palito de fósforo Não fale nada não Que o senhor não fala dessa touca Nem aquela touca Ó pra minha touca vermelha É a peça de cabelo, Rian Nem um palito de fósforo tá parecendo Eu não sei nem o que dizer a você O que você está parecendo Você é fofinho Você é fofinho Nem por um palito de fósforo Né, vó? Ai, menino Não tinha nada que fazer em casa não Resolveu pintar o cabelo, não foi? Tinha não, né? Música 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 Música